Bem, agora que nós já sabemos o que é um enfeixo por escada, a situação em que ele pode ser utilizado, como que o Audacios Encaixe faz o encaixe para ser cortado no enfeixo por escada? Bem, tem a ferramenta, como eu já disse, ele às vezes pode ser uma boa saída, e é isso que eu vou mostrar para vocês, e aí vai depender de cada um da necessidade de aplicar ou não essa possibilidade, está certo? Então, vamos lá para a aula e aí eu vou mostrar como é que a gente faz esse encaixe. Aqui eu tenho a grade que eu utilizei na apresentação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um modelo parecido com aquele que eu usei, que é o modelo da calça masculina, e vou fazer esse mesmo encaixe aqui em blocos, no Audacios Encaixe. Só que aqui, vou começar já dando uma dica legal, ele tem aqui 36, e nessa gradação que eu tenho aqui, propriedades, graduação, ele só vai até o 38. O que eu vou fazer? Eu vou criar o tamanho 36, ele vai ser padrão, vai seguir a mesma gradação. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu clico aqui nesse aplicar, tem que estar ao modelo, ou seja, eu estou fazendo a alteração em um molde, mas vai ser aplicada a todos. E aqui, a área do tamanho tem que estar a manter a diferença, que aí manter a diferença, quando eu acrescento um tamanho, ele aplica já automática mesmo o valor da gradação. Os outros dois, ele não faz isso, está certo? Então, aqui está, há o modelo, manter a diferença, clico sobre o tamanho 38, novo, seta para cima, ele criou mais um tamanho, vou nomeá-lo de 36. Ok. Salvar. Pronto. Agora, ele está disponível para o Audacios Encaixe. Vou no meu Audacios Encaixe, novo, incluir, pego lá o arquivo da camisa, aí eu venho aqui e coloco, eu vou aqui e coloco tecido, já botei o modelo, né? Vou botar o tecido, vou botar com largura de 1,62 m. Aqui, o tipo, eu vou deixar plano, ou não pode, podia até ser tubular, mas vou deixar plano, que é para o infeixo único, e a grade, eu vou colocar 1,36, 1,38, 1,40, 1,42, 1,44 e 1,46. E aí, eu vou clicar OK. Ah, Marcelo, não tem diferença nenhuma, tem agora, quando eu for fazer o encaixe automático. Chamo o encaixe automático, clico aqui, encaixar em blocos, configuração dos blocos, e aí, eu vou criar os blocos. Então, vem aqui, ó, incluir, criei o bloco 1, o bloco 1 vai ter o 36, então, eu clico aqui no 36, se tivessem outros, eu quisesse botar 2, 36, por exemplo, era só eu clicar mais vezes aqui, com o 46. E aí, eu vou, joguei aqui dentro do bloco 1. Vou lá, crio mais um bloco, que é o 38, com o 44. O bloco 2, eu crio mais um bloco, bloco 3, aonde eu faço o 40, com o 41. E aí, agora, está criado aqui os três blocos. Eu tenho aqui essas opções. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, permitir distância misturada. Vou pegar, vou mandar rodar o encaixe automático, lembrando, aqueles três minutinhos maroto, podia até postar um pouquinho mais, mas vou deixar três minutos. E aí, agora, ele vai começar a pensar no encaixe, vai começar a trabalhar no encaixe. E aí, o que eu vou fazer? Para a gente não ficar vendo isso aí, eu vou dar aquela acelerada no vídeo agora. Está certo? Pronto, aqui ele terminou o encaixe. Como você pode ver, ele fez mais ou menos separado. Você está vendo que essa perna entrou aqui um pouco para dentro, então, na hora de fazer o enfeixo, eu teria que começar ele aqui, as 46 folhas, e aí, fica faltando uns pedaços aqui. Você vê que ele não respeitou muito isso. Está vendo? Vamos fazer um outro teste? Agora, eu vou fazê-lo respeitar. É a mesma coisa, eu vou botar o mesmo arquivo, vou botar as mesmas informações, 1 e 62. Aqui, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E, ok. Vou mandar rodar o encaixe automático, 3 minutos. E vou mandar encaixar por bloco, configuração de blocos. Vou criar um bloco, fazer tudo de novo, 36 e 46, mais um bloco, 38 e 44. Opa, não foi. Deixa eu voltar. Volta. Mais um bloco, isso. 38 vai, 44 vai, mais um bloco, 40 vai, 42 vai. Pronto. Agora, ao invés de eu permitir distância de mistura, eu vou usar separação completa. e, aí, ele não vai deixar um tamanho entrar no bloco do outro. Olha só, é só mandar ok. Vou dar um compactar aqui para ele dar uma apreensadinha, ver se fica melhor um pouquinho. E, aí, mais uma vez, vou deixar rodar o encaixe, os 3 minutos, e, aí, nós vamos ver o resultado que vai dar. Agora mesmo, já percebe, você já começa a perceber que ele está mantendo separado, não está entrando com um bloco no lugar do outro. E aí, pronto, terminou o encaixe. E, dessa vez, olha o que ele fez. Ele separou. Claro que, por conta da grade, acabou ficando alguns buracos, mas eu não tenho mais aquela entrando no outro. Nesse aqui, ele ficou com 6,69 m, 84,33% de aproveitamento. Ficou até um aproveitamento bom. Esse outro aqui ficou com 6,52 m, 86,56. Teve um melhor aproveitamento, mas eu acredito que o outro tenha ficado melhor, porque, na hora de colocar as folhas, você vai ter que vir aqui e começar a colocar 46 folhas aqui. Toda essa área aqui, que vai ficar pedaços de moldes cortados e com 46 folhas, vai ser perdida. E, aqui, a mesma coisa. Ele deu uma deslocada para poder ter um melhor aproveitamento, mas eu acho que o trabalho que vai dar na hora de infestar, o infesto por escada por si só, eu já acho mais trabalhoso. Cortar ele também já não é muito fácil. E eu acho que, dessa forma, ele vai ter mais. E, praticamente, ele deslocou aqueles buracos aqui para o final. Eu até acho que eu mexeria aqui mostrando aqui mais uma vez que o encaixe automático nem sempre faz o melhor encaixe. Às vezes, você precisa dar uma arrumadinha aqui. Baixou já para 6,43, estava 6,52. Deu uma boa economizada aí de 5 cm. Então, ainda daria para melhorar esse encaixe aqui um pouquinho. Então, está aqui o infesto, como é que faz o risco para o infesto por escada, que é o encaixe por blocos. Você pode utilizar na sua fábrica. Está certo? Bem, como vocês viram, é muito simples. É muito mais uma questão de entender a parte do planejamento, a hora de escolher isso, do que usar, propriamente dito, a função do encaixe por escada. Está certo? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Espero vocês aí em uma próxima videoaula. E não se esqueçam, o melhor do que só fazer é aprender a fazer. é o melhor do que só fazer. Obrigado.